Música Fala de novo Estou gravando aqui O Rogério O Rogério, eu estou vendo Estou vendo você muito feliz fazendo o que sempre sonhou Verdade A nossa primeira convenção de vendas É um sucesso Veio representantes do Brasil inteiro Nós convidamos aqui 10 produtores Todos estão presentes Itália, Espanha, França Chile, Argentina E a gente teve a oportunidade De passar para eles O que aconteceu O que vai acontecer esse ano E os próximos 3 anos Com as marcas que nós apresentamos Parabéns, cara Sucesso para você Obrigado a você pela visita Vocês vão ver agora um takezinho De uma convenção de vendas O Rogério da Ravão Me segurou aqui depois do almoço Vamos ver como é que é isso? É a parte humana É a parte humana É a parte humana Foram dois dias de trabalho E como hoje a gente tem alguns convidados aí E eu quero mostrar para eles Os dois vídeos Que nós fizemos De como que a gente brinca Com a equipe de vendas E com a concorrência A parte humana O que é isso? A parte humana É a parte humana O que é isso? Ei, eu sou. Ano, eu sou. Oi, eu sou. Eu sou muito contento de pertenecer a este equipe, de formar parte deste equipe, e nós sim que vamos a cantar no hotel, vamos a cantar no caro de Brasília. Música